A gente vai falar agora ao vivo com a Latercia Aparecida, ela é aposentada, tem 74 anos e ela foi vítima do golpe digital. Ela mora em Caraguatatuba, no litoral norte, e acreditou estar conversando com o ator Arnold Schwarzenegger. Seja muito bem-vinda, Latercia, obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui na Guardiã da Notícia. Bom dia, bom dia. Latercia, tudo bem? Satisfação em conversar contigo? Por favor, explica pra gente o que aconteceu, até porque nesses últimos dias está repercutindo muito essa situação, esse problema que a senhora vivenciou. Como tudo isso começou, não teria sido possível evitar? Olha, começou assim, ele me conheceu pela internet, pelo Instagram, e ele gostou muito do meu perfil e me convidou pra conversar comigo. E como eu curtia muito os filmes dele e tudo, eu fiquei muito feliz de ter recebido um convite pra conversar com ele. Logo de começo, era o Arnold que estava falando com a senhora, a senhora achou que era ele, desde o começo? Ah, sim, era o meu sonho, era o meu sonho, era conhecer o Arnold. Mas ele, mas tinha foto, ele deu provas de que era ele, ou a senhora já logo de começo, por essa empolgação de ter esse contato com ele, já foi seguindo a conversa? Não, ele tinha foto, assim, no perfil dele. E aí, eu acreditei que fosse ele. E vocês conversavam em português ou em inglês? Em inglês, vocês conversavam? Ele falava em inglês e eu traduzia. E como é que esse processo avançou? Quanto tempo isso começou? E que momento começou essa questão desse prejuízo financeiro que a senhora teve? Ah, ele começou a perguntar pra mim que filme que eu assistia. Ele começou, eu comecei a falar os filmes que eu assistia, porque eu era muito fã dele, então eu assistia todos os filmes dele, todos. Então, eu estava empolgada da parte dele, empolgada com a conversa dele. Então, ele pediu pra que falasse em particular, ele podia aplicar, não era uma página normal pra conversa. Aí, eu abri uma página pra conversa e ali eu comecei a conversar com ele. Quando que foi o primeiro pedido financeiro? Como é que foi o primeiro pedido financeiro? Como é que ele te pediu dinheiro? Ah, foi assim, ele... Ele estava passando por uma crise muito difícil na vida dele. Sobre o divórcio, Sobre a vida dele que a família dele estava... Ele estava no juiz, né? Por causa do desquite, do divórcio dele, né? E por causa da... O que ele fez também com o filho, com a Maria. Aquelas coisas todas. E também por causa do... Que ele estava no hospital fazendo uma cirurgia do coração. Então, tudo isso ele contava pra mim. Ele estava no hospital fazendo uma cirurgia. E que ele não podia tomar conta das coisas dele. Então, ele pediu pra mim. Ver se eu podia fazer isso pra ele. E eu o aceitei, né? Todo mundo precisa de uma ajuda, né? Por ele ser rico ou coisa assim que... Eu nunca ia imaginar que eu estava trabalhando com o piso. Latércia, mas assim, a imprensa americana vive dizendo que o Arnold é um cara bilionário. Quando ele falou de pedir ajuda financeira, mesmo estando com problema de saúde, etc. Não deu um estalo de que, de repente, poderia estar alguma coisa que não estava fazendo sentido? Ou realmente ele foi convincente ao ponto de mostrar pra você que ele estava com dificuldade financeira, apesar de o verdadeiro Arnold ser bilionário? Eu sabia que ele era um menino, mas a esposa dele estava precisando tudo dele. E que ele tinha um dinheiro guardado numa transportadora de valores. Então, ele pediu pra mim, pra mim poder salvar esse dinheiro que estava na transportadora. Pra ele não perder, porque ele lutou a vida dele toda pra conseguir esse dinheiro. Então, ele não queria perder. Então, foi aí que eu aceitei ajudar ele, porque ele falou que ia me dar um presente com todas as fotos, ele ia me dar a assinatura dele, que era pra mim guardar de lembrança dele. E eu fiquei muito feliz por isso. E que ele falou que na transportadora ia pôr esse presente que ia na transportadora, que era pra mim, que tem aqui no Brasil. E foi quando a transportadora me deu vários valores pra me pagar. Pra transportar pro Brasil, eu tive que pagar muito dinheiro. E você pagou? Aí eu fiquei com medo. Depois que eu comecei a pagar, eu vi que estava vindo muito dinheiro. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não estou falando com o Arnold. Porque eles, aí começou a me ameaçar. Porque eles falaram pra mim, que se eu não pagar, eles iam colocar a minha família e eu na cadeia. Aí foi que eu comecei a notar que o bandido pegou tudo de mim. Você perdeu uma casa pra poder pagar esses valores? Qual foi o prejuízo? E você estava sozinha nesse processo? Você não conversou com o filho, não pediu ajuda de nenhum amigo pra tentar abrir sua cabeça e você ver que você estava sendo enganada? Sim, o meu filho me alertou, a família me alertou. Mas eu não queria ouvir, porque o meu sonho era conhecer o Arnold. Meu sonho era pra conhecer o Arnold. Então eu estava, sabe, eles disseram na minha cabeça, numa certa hora, que eu achava que ele era, ele era o verdadeiro Arnold. Porque ele sabia de toda a vida do Arnold, toda a vida dele. Parece que estava ele mesmo falando com ele. Era um assunto, era um assunto verdadeiro. Então eu não consegui ver que era, que era mentira. Olá, Tércia. E qual a lição que você tirou disso? Como é que está a questão hoje? Alguma possibilidade de conseguir recuperar esse dinheiro? Tem informação se outras pessoas também foram vítimas desse golpe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lição, o aprendizado disso. E qual é o conselho que a senhora dá pra outras pessoas não passarem por essa situação? Seja em relação ao Arnold ou outra personalidade famosa. Ah, eu faço o seguinte. Eu faço quem não acredita mais em nada. Sabe, tudo que vem, que possa apertar o seu coração. Você pode dizer assim, nossa, eu estou feliz por conversar com essa pessoa. Às vezes essa pessoa não é. Porque depois que passou, eu acho que às vezes ia acontecer com todo mundo, menos comigo. Porque eu jamais ia pensar que eu ia fazer o meu trabalho. Todo o meu trabalho. Meu trabalho foi tudo. Eu não sei. Eu fiquei sentindo tão... Eu não tive vontade de viver mais. Sabe, porque eu jamais iria imaginar que eu estava caindo no golpe. Então, eu acreditei, eu acreditei que ele ia mandar as fotos dele pra mim. Eu acreditei que ele ia mandar a assinatura dele pra mim. Então, meu sonho era conhecer o Arnold. Então, eu acho que nunca passou pela minha ideia que fosse golpe. Porque ele vai visitar tantos fãs. Pra gente encerrar, você acha que você vai conseguir reaver esse dinheiro na justiça? Agora, esse prejuízo todo causado aí na sua vida, ela caiu. Que pena. Uma pena. Mas até onde ela conversou conosco, né, Gabi? Nosso público. É um depoimento importantíssimo. Pra que se evite isso, né? E mais uma questão, né, Gabi? A gente fala muito aí de uma certa camada da população que não tá... Ah, voltou. Você tá ouvindo, Alatércia? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Pra gente fechar da nossa parte, você acredita que você irá reaver esse prejuízo, reaver esse dinheiro que foi enviado, seja lá pra quem, pra esses criminosos, pra essa quadrilha? A justiça vai conseguir te devolver esse dinheiro? Eu tenho certeza que vai. Porque a justiça... A justiça é boa, sabe? A justiça vai pegar esses bandidos. Eu tenho certeza que vai. Porque eu tenho todas as evidências. Então, eu não tenho medo. Eu demorei muito pra revelar isso. Sabe? Porque eles me ameaçaram. Mas agora eu não tenho medo. Porque eu sei que a Patrícia tá em cima deles. Sabe? Eu queria tirar... E eu tenho certeza que vai. Vai fazer tudo. Uma última dúvida da minha parte, Alatércia. Agradecendo a sua participação aqui. A produção que conseguiu colocar a gente em contato contigo. Como é que tá a família? Como é que as pessoas que a senhora conhece? E até nas redes sociais. A senhora tem sufrido algum tipo de bullying? As pessoas te criticando? A senhora tá superando tudo isso? E ela tem dificuldade psicológica com tudo isso? Ah, eu tô com o meu psicológico muito abalado. A minha família também. Inclusive, tem gente chamando eu de velha. Sabe? Que eu não tinha cabeça. Então, eu não sou uma velha. Eu sabia o que tava fazendo. Então, eu gostaria que muita gente pensasse isso. Que eu não sou eu que caí no golpe. Muita gente cai no golpe. LATERCIA, muito obrigada pela sua participação. A gente acredita muito na justiça também. Boa sorte. Espero que você... Eu vou superar. Reveja. Reveja todo... Novamente, aí o valor, né? Que você acabou enviando pra essa quadrilha, pra esses criminosos... Absurdo. Que se aproveitam da ingenuidade de pessoas mais velhas. Você vê... Ela acreditou que tava falando com o Arnold. Agora, espero que essa história chegue no Arnold. E ele, quando vier aqui pra feira que ele faz todo ano... Convide a senhora pra conhecer... Difícil de culturismo aqui no Brasil. O verdadeiro Arnold. E, ó... Eu acho que... Vamos falar com a produção pra gente tentar fazer esse encontro. Eu conheço o pessoal que faz esse evento. Pra gente ver se consegue fazer esse encontro. Vamos trabalhar isso. Mas, nesse momento, muita tranquilidade. Vida pra frente. Que a senhora vai conseguir reverter tudo isso, tá bom? Obrigada. Boa sorte. Ó, a produção já fica a missão. Eu conheço os organizadores. Encontrarmos o Arnold, de verdade. Eu conheço o organizador da feira. Eu me cobre de eu entrar em contato com ele. Pra gente tentar fazer esse encontro. Acho que ela merece. Nossa, então... Essa história tem que ser contada pro mundo. E a hora que resolver o problema, né? Mas aquela questão, né? É uma pessoa já com uma certa idade, né, Gabi? E não pode ser vítima desse pessoal. Esse pessoal se aproveita. Eles ficam procurando alvo, né? Quem tá com um pouquinho de possibilidade, eles vão lá e fazem esse tipo de crime. Então, assim, é um alerta com essa conversa que a gente teve com a senhora Latércia. Pra todo mundo ficar atento e não cair nesses golpes, nessas conversas aí, desses estelionatários. E moradora de Caraguatatuba. Então, vamos... A praia. Eu vou daqui pra lá, viu? Já vou pra lá que amanhã tem abertura. Apesar que esse frio, imagina? Fio danado, né? 10 graus. Ai, meu Deus. Melhor ficar aqui em São Paulo. É, aqui vai estar 12, 13, mas tá melhor do que a Bela, né? Aqui lá espera-se pelo menos 25 graus, né? É, mas vai fazer 10 graus. Semana de Bela é conhecida internacionalmente. É um plus ali no turismo da cidade. Vamos ver se vai estar cheio mesmo com esse frio. Ah, também tem previsão de que vai começar a sair um sol, pelo menos aqui na capital. De repente é um friozão danado hoje e amanhã. E aí a partir já de quinta-feira, sexta-feira, melhora. Vamos contar com isso, pra esse evento ser bem sucedido, né? Gosto muito das histórias que a gente conta por aqui. Obrigada, Brás, mais uma vez pela sua companhia. Passou super rápido, programa muito legal, com assuntos os mais variados possíveis. Mais uma vez, foi uma satisfação estar contigo, estar com o nosso público aqui. Saúde e sucesso a todos. Muito obrigada. E pra você que deseja rever esse conteúdo, vai ficar disponível o Jornal na Íntegra, em aguardiandanoticia.com. As principais informações também, os cortes, você também confere em formato de notícia. Também tá lá no nosso Instagram, uns trechinhos das entrevistas que foram realizadas e as informações sobre as nossas cidades aqui do estado de São Paulo. Obrigada, até mais. Em frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho